Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim, edição 1475 de hoje. Sexta-feira, sete de janeiro de 2011, vamos às machetes. Plano de metas para a educação. Professor do Estado vai ter até R$ 4.700 a mais por ano. No Guia Show e Lazer do Dia, cinema 300 ingressos para a comédia. A agonia do brasileiro na Montanha da Morte, você vai saber a respeito de Bernardo Colares, que é presidente da Federação de Montanhas do Marquio do Rio. Estas outras notícias, você vai saber, essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com o site todo o canal. Não fique de fora! Volta às aulas de mochila nova. A promoção começa neste domingo. São nove modelos de coisas tampas. Aproveite! A Universidade Mariana Moreira aprovou a mochila. São 15 selos, mais R$ 27,90 para receber a mochila. Ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, vamos lá no Jornal André Amorim, que é o Camar, para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090, que o reço em seu DAE, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E o dia... As freias no céu. Um trem bate em um ônibus cheio de freias e todas morrem. Elas estão todas em frente a São Pedro, tentando atravessar os portões do paraíso. O santo pergunta para a primeira freira. Irmã Tereza, você alguma vez teve contato com um pênis? A irmã sorri timidamente e responde. Bem, uma vez eu toquei a cabeça de um com a pontinha do meu dedo. Ok, diz o porteiro do céu. Enfia a ponta do dedo nesta bacia de água aberta e atravessa o portão. São Pedro pergunta à segunda freira. Irmã Beatriz, você alguma vez teve contato com um pênis? A irmã reluta um pouco, mas responde. Bem, uma vez segurei e acarcei um. Sendo assim, determina São Pedro. Enfia a mão toda na água aberta e atravessa o portão. De repente, forma-se um tumulto na fila das freiras. Uma delas começa a empurrar as outras para passar à frente. Quando a freirinha foita chega ao início da fila, São Pedro pergunta. Irmã, irmã, qual o motivo da pressa? E a freira responde. É que se eu vou ter de fazer gagaísmo com essa água, melhor fazer agora. Antes que a irmã Maria enfie o bumbum nela. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Plano de metas para a educação. Professor do Estado vai ter até R$ 4.700 a mais por ano. O governo pagará gratificação por desempenho. Cada uma das 1.462 escolas terá meta a cumprir. Alunos farão provas bimestrais para medir a aprendizagem. Mais detalhes na página 8 de um dia. A agonia do brasileiro na montanha da morte. Parentes de Bernardo Collar, de 46 anos, se encontram hoje com autoridades argentinas para tentar resgatar um alpinista que despencou de uma altura de 20 metros na segunda-feira quando descia o Monte Fitzroy, na Patagônia. Presidente da Federação de Montanhismo do Rio, Bernardo, fraturou a bacia. Mais detalhes na página 12 de um dia. Eu falei em fraturar a bacia. A minha saudosa avó, a vó drata, porque a minha avó Laura, que é a mãe do... que é a madrasta do meu pai, no começo dos anos 90, ela fraturou a bacia. Aí ficou... ficou algum tempo deitada na cama. Na cama... na cama, como eu posso dizer? Na cama... na cama d'água, né? Aí ela... aí ficou deitada até morrer, né? Muito bem. Lá no meio da morim, que está há algum... há bastante tempo na grande noite de testemunhas. É... um beijo pra ela. Nas páginas 4 e 5, na Seção Rio de Janeiro... Ah, ela morava em Acaju Sergipe, no bairro Grajelu. É... a Laura Almeida moriu. Nas páginas 4 e 5 de um dia, na Seção Rio de Janeiro, 18 mil imóveis do Rio ficam em áreas com perigo de deslizamento. Na página 30 da Seção País, pai de Marcela Temer diz que sua filha se casou com vice por amor. Nas páginas 34 e 35, no Caderno Ataque, Ronaldinho não define seu futuro. E torcedor do Flamengo pede, assina, Gaúcho. No Guia Show e o Azer do Dia, cinema, 300 ingressos para a comédia. Concorra a convites do filme Entrando Numa Fria Maior, ainda com... Entrando Numa Fria Maior, ainda com a família. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias Até o Fim, no site de tudo o canal, Band paga 5,6 milhões de reais a ECAD por direitos autorais. A Band pagou a primeira parcela de um acordo feito com a ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Destruição, no valor total de 70 milhões de reais. O acordo diz respeito aos direitos autorais de músicas executadas pela emissora entre setembro de 2003 e dezembro de 2004. O ECAD informou por meio de sua assessoria que realizou a distribuição dos direitos autorais de músicas executadas e exibidas pela emissora. Segundo a assessoria do órgão, que é privado, foram distribuídos 5,6 milhões de reais para mais de 6 mil compositores, dos intérpretes e músicos. Entre eles estão Ivete Sangalo, Jorge Benjó, Zeca Tagodinho, Fábio Júnior, Marisa Monte, Daniela Mercury, Vanessa, ex-Vanessa Camargo, né? Tim Maia, Rita Lee, Jorge Aragão, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Cláudia Leite e Kedki. O novo compromisso da Band com a ECAD vende em julho deste ano. Será a segunda parcela do acordo. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1475 de hoje. É sexta-feira, 7 de janeiro de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abba, pai. Fui. 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 Fui.